Elas querem saber quantas unhas você fazia por dia, quanto tempo você demorava em cada unha, quanto você cobrava no alongamento. Sempre que a gente põe um episódio no ar que eu não pergunto, elas perguntam. Ah, então... Então, para os próximos agora eu vou colocar. Na época que você atendia, quanto tempo você demorava para fazer um alongamento? Olha, eu sempre demorei, apesar de hoje eu ter um curso que eu ensino a otimização de tempo. Mas como eu sempre fui de conversar com minha cliente, a cliente chegar, oferecer um café, uma água, brincar, parar. Parar para ouvir a cliente, chorar com a cliente final. Então, duas horas. Dá para fazer um atendimento em menos tempo? Dá. Só que é um atendimento de se-humanização, onde a cliente fala e você fala, hum, hum, haha, ótimo. Né? Não, eu sempre fui de me entregar. Porque eu gosto, eu ouvia... Mas duas horas é um bom tempo. Isso, duas horas já com cutilagem, esmaltação, tudo certinho. Eu consegui, olha, quando eu atendi em casa, né, eu sozinha, eu... Meu filho acordava cedo, colocava ele na van, ia treinar, voltava às sete horas, começava o atendimento oito horas. Agora, eu atendi uma das oito às dez, das dez ao meio-dia. Parava meio-dia, ia buscar meu filho na escola, dava comida, né, uma horinha ali, eu tirava o intervalo de uma hora para esterilizar o material e tudo mais. Aí eu atendia uma das treze às quinze, das quinze às dezessete, das dezessete às dezenove. Eu atendia cinco clientes por dia, ou às vezes das dezenove às vinte e uma. Cinco a seis clientes, cobrando em média cento e cinquenta, duzentos reais. Que legal, Águida. Então, eu, trabalhando em casa, eu tinha um faturamento, assim, de uns quinze, vinte mil reais. E você já imaginou isso, Águida? Não. Só que eu nunca vivi com esse dinheiro. Eu nunca, eu acho que eu vivi mais que seis mil. Por quê? Quando eu trabalhava em outro salão, eu ganhava bem, né, sete, seis mil reais. Só que eu queria minha casa. Então, eu tava nessa associação que eu tinha que pagar um dinheiro pelo terreno e sempre guardava para quando o apartamento saísse. Aí, mudando os planos, comprei o apartamento. Aí, quando eu trabalhava em casa, eu quis fazer minha primeira cirurgia, que foi minha rinoplastia. Então, eu juntei dinheiro para isso. E não é barato, né, Águida? Não. Quando eu consegui, eu descobri que eu precisava de uma equipe, né, de uma pessoa para me ajudar. E eu não ia colocar dentro da minha casa. E aí, veio a ideia de montar um outro espaço. E aí, foi os móveis e tudo mais. E aí, montei esse espaço, nananã. Quando eu fiz a cirurgia, quando eu montei o espaço, o apartamento saiu em seguida. Aí, foi comprar móvel e tudo mais. Trabalhei, trabalhei. Veio a pandemia, trabalhei igual a louca. Como eu falei que é recente, seis anos. Imagina. Ganhei um dinheiro. Essa academia faliu. Me pediu o meu espaço. Eu tive que abrir um espaço na rua. E aí, a fachada, porcelanato. Quis fazer uma estrutura top. Montei esse espaço, ficou lindo, maravilhoso. Aí, ele ficou muito pequeno. Tive que abrir o espaço no shopping. Sempre investindo. É. E aí, no shopping, eu montei loja. Então, assim, eu sempre investi. Que bom. Né? Que bom. Então, nunca foi essas coisas de, olha, claro, comer bem, ter uma qualidade de vida. Hoje, eu não trabalho de sábado nem de domingo. De feriado também, não. Então, você tem uma qualidade de vida. Mas, é sobre o investimento. Ó, sobrou... É você saber dividir ali, pra você não ter aperto, né? Olha, sobrou X dinheiro. A gente vai investir em um curso. E você nunca se deslumbrou com esses salários? Porque, assim, a Agda é uma pessoa que veio da onde veio. Comprava cinco reais num pé e numa mão. Sem uma estrutura de família. Viveu muito sozinha. Nunca te deslumbrou esses valores? Olha, não. A única coisa, assim, eu tava até com uma amiga num evento. Ela falou bem assim, amiga, você não tem uma bolsinha da Schutz? Você não tem um salário? Mas por que você não compra? Eu falei, amiga, eu quero... Eu sou a louca da cirurgia. Eu já fiz abdominoplastia. Eu já fiz lipo. Mentira, eu não sabia. Já fiz nariz. Então, é um investimento isso. É um investimento em mim. O que eu gosto? Roupa. E não é barato. A gente sabe. Se eu tiver de comprar brechó, sacola, eu não livo. Tá tudo bem. Carro também. Hoje a gente quer um carro maior. Como lojista, né? Precisa de um quarto... Vai buscar a mercadoria. Isso. Um carro bom ali, zero. Casa. Igual a gente quer aumentar a família. Então, a gente não quer desfazer do que tem. Comprar uma casa maior. Mas, assim, eu nunca tive isso. De querer parecer pros outros. Eu sempre fui aquela pessoa. O pessoal fala, e aí, Ágatha, vamos pagar um almoço. Eu falo, então, sou um real. Pago o seu que eu pago o meu. Eu pago o de nós dois, né? Nunca fui. Então, assim, eu nunca... Ostentou. Não. Não. Tchau. Tchau.